Lá no Paráíso do Tuiti, a gente costuma falar que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. E um dos maiores sonhos do Paráíso do Tuiti é recuperar aquele décimo que ela perdeu em 2018 para que nós podermos levantar o título. E nós vamos em busca desse um décimo. E o samba que o Paráíso do Tuiti vai para a Avenida, para o Carnaval de 2022, tem sangue nobre de mandela e de zumbi nas veias do povo preto do meu Tuiti. O Paráíso do Tuiti E o samba que o Paráíso do Tuiti vai para a Avenida, para o Carnaval de 2022, tem sangue nobre de mandela e de zumbi nas veias do povo preto 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 do povo preto. E o samba que o Paráíso do Tuiti vai para a Avenida, para o Carnaval de 2022, Amém, carimbate, caminhos do sol Ouro de homens estrelas, terezas de bebela Te fazem farol, pra iluminar a lafis E morrer só de rir, vem comigo, beija-me E cantar, 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 a beleza É pra sair do chão, é pra sair do chão E cantar, 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 cantar Pra saudar o meu orizão O do iê, o que aô, laroiê Meu pai caô, tem sangue nova e de batalha e de zumbi Taneia do povo preto do meu cúiuti O do iê, o que aô, laroiê Meu pai caô, tem sangue nova e de batalha e de zumbi Taneia do povo preto do meu cúiuti Taneia do povo preto do meu cúiuti Taneia do povo preto do meu cúiuti